Olá, eu sou o Marcelo Azeredo, consultor imobiliário em Goiânia. Hoje eu estou no portal do Sol Green. Eu vou apresentar para vocês uma propriedade nova, com 4 suítes. O condomínio fica a 7 minutos do Shopping Flamboyant. Lazer completo para você e a sua família. Acompanhe aí no vídeo. Acompanhe aí no vídeo. Acompanhe aí no vídeo. Acompanhe aí no vídeo. E aí, gostaram dessa opção? Se gostaram, vamos agendar uma visita pessoalmente. Até breve.